Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias aqui no canal. E a pedido de vocês, estou trazendo novamente mais um Giro de Notícias atualizado aqui do Vasco da Gama pra vocês, beleza? Então antes de começarmos o vídeo, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pro Giro de Notícias do Vasco da Gama. Volante Souza comenta sobre o desejo de retornar ao Vasco. Revelado no Vasco, o Volante Souza comentou sobre o desejo de retornar ao Clube Carioca para reforçar o time em um futuro breve. Além do Cruz Maltino, o meia-campista acumula passagens por Grêmio, São Paulo, Porto de Portugal e Fenerbahçe da Turquia, que deixou nesta temporada e foi para o Al-Ali da Arábia Saudita por cerca de 56 milhões. Em uma entrevista a um portal esportivo, Souza fez questão de relembrar sua passagem pelo Vasco e sua identificação com o clube que o revelou para o futebol. O meia-campista afirmou que tem vontade de retornar ao Cruz Maltino e torce mesmo de longe para que a equipe de São Januário tenha dias melhores tanto dentro de campo como também fora. Portanto, galera, está aí a notícia. Para você que é torcedor do Gigante da Colina, comenta aqui embaixo se seria uma boa investida aí a contratação do Volante Souza, que atualmente está no Al-Ali da Arábia Saudita. E agora vamos para mais uma notícia referente ao goleiro Martin Silva. Vasco pode iniciar 2019 colocando o fim de uma era. Isso mesmo, galera, seja na Série A ou na Série B, tudo vai se definir domingo, quando será disputada a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode iniciar 2019 com uma grande mudança. O goleiro Martin Silva, que foi símbolo da equipe nos últimos anos, mas que recentemente passou a ser contestado pela torcida por conta da queda de performance, tem sua permanência em São Januário avaliada, ou seja, existe a possibilidade de o Uruguai deixar o clube ao término da temporada. O jogador tem um salário alto e na avaliação interna começou a não corresponder dentro das quatro linhas, tanto é que Fernando Miguel, que ganha três vezes menos que o companheiro, é o novo titular da posição. Soma-se a isso a idade avançada de 35 anos do gringo, e chega-se à conclusão de que talvez seja preciso iniciar uma renovação no elenco, que passaria por uma das suas principais lideranças. Portanto, galera, pra você que é torcedor do Gigante da Colina, comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa aí o Martin Silva sair do Vasco, se ele já está muito velho, se ele não está correspondendo mais, e o salário alto também atrapalha a folha salarial do Vasco, ou se você ainda confia no gigante aí do Uruguai, o Martin Silva, pra fechar o gol do Vasco, ele que vem sendo um dos símbolos, é ídolo da equipe vasca ainda. Então deixe sua opinião aí nos comentários sobre o Martin Silva. E pra finalizar o nosso giro de notícias, vamos falar de mais um refúrcio que pode estar pintando em 2019 no Vasco da Gama. Vasco e Santos disputam contratação de meia do Palmeiras. Isso mesmo, galera, faltando apenas uma rodada para o Campeonato Brasileiro acabar, os times já começaram a planejar 2019, mesmo que algumas equipes ainda tenham metas a cumprir. O mercado da bola já está pegando fogo, e as especulações não param. A nova informação do momento é a disputa pelo atacante meia-guerra do Palmeiras. Sem espaço por lá, diversos clubes demonstraram interesse na contratação dele, e o Verdão está pré-disposto a emprestá-lo. Vasco e Santos são alguns dos interessados em contar com ele. Segundo a apuração nesta reportagem, ainda sem saber se vai ficar na Série A, o Vasco está atrás nessa corrida, mas tudo pode ser resolvido no próximo final de semana, quando ocorre a última rodada do Campeonato. Caso o Cruz Maltino não consiga seu objetivo, o orçamento para 2019 será bem abaixo das expectativas. Por outro lado, o Santos já está garantindo a primeira divisão, e não tem tempo a perder. Pode formalizar uma boa proposta pelo apoiador o quanto antes, o que daria uma vantagem nesta batalha com o Vasco. Portanto, galera, está aí a notícia. Para você que é torcedor do Vasco, comenta aqui embaixo sobre as notícias que eu dei sobre o volante Souza, uma possível saída do Martins Silva, e uma possível contratação do Alejandro Guerra, que é meia do Palmeiras, e está sem espaço por lá. Portanto, galera, esse foi o giro de notícias atualizado do Vasco. Para você que é torcedor do Vasco, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem os seus grupos de vascaíno para que eles possam ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui!